vocês viram que eu já mandei um terceiro quiz pra vocês? mandei por favor galera, os outros quiz pra trás tem uma galera aí que não tá fazendo então por gentileza entra lá e faz por favor daqui a pouco eu tenho que fechar as notas dos quizzes e os alunos eu não fiz professor, eu não sabia sabia o que, rapaz vem churumela não, entra lá e faz vamos lá então tá gravando vamos compartilhar aqui, tamo aqui no último encontro eu falei pra vocês nós estávamos falando de força eletromotriz induzida lembra disso? eu falei que à medida que eu arrasto a barra de metal surge no elétron uma força magnética pra baixo o elétron vai ser arrastado campo, velocidade e força a força surge pra cima com uma carga negativa inverte o sentido da força a força magnética é pra baixo desce aqui pro final da barra elétrons embaixo eu tenho um acúmulo de elétrons e aqui em cima eu tenho uma ausência de elétrons essa ausência de elétrons quer dizer que ficou carga positiva então ficou um polo positivo em cima um polo negativo embaixo tem um campo elétrico associado se tem um campo elétrico eu tenho uma força elétrica no nosso caso aqui uma placa em cima uma placa embaixo o céu que é um campo elétrico uniforme então eu sei que força magnética feliz é quem vê bem sem óculos quem é feliz é quem estuda sim, eu sei eu quero deduzir essa equação você não entendeu porque tem um céu porque em cima eu formo uma placa positiva embaixo eu formo uma placa negativa enquanto eu tenho esse campo elétrico associado assim ou entre placas meu campo elétrico é um campo elétrico uniforme o motor elétrico chamado de motor de indução você vai ver daqui a pouco quando eu falar de indução eletromagnética eu estou caminhando para isso Júlio daqui a pouco eu chego em indução então eu vou cancelar cancelando aqui a carga 0 de 90 vale 1 então eu tenho olha o que eu tenho aqui eu tenho aqui velocidade vezes campo é igual a campo elétrico nós sabemos que é vezes D é igual a DDP como é uma DDP induzida eu vou chamar de E minúsculo então velocidade vezes campo é igual a Fé induzida sobre a distância a distância da barra positiva para a barra negativa nós chamamos de L L B V aqui ó o D nós chamamos de L confece L então a Fé induzida ela é chamada de legião da boa vontade Alain o que eu tenho que entender disso você tem que entender que toda vez que eu estou arrastando um condutor na presença de um campo magnético surge na extremidade desse condutor uma força eletromotriz induzida surge na extremidade desse condutor uma DDP uma diferença de potencial e surgir uma diferença de potencial é o ponto crítico é o ponto crucial para poder surgir uma corrente elétrica não vou falar disso daqui a pouco então vamos trabalhar com esse aqui uma coisa interessante o L é constante o B é constante a velocidade é constante então a minha Fé também vai ser constante essa Fé induzida ela vai ser constante ó não falei que ia surgir a corrente induzida? a Fé induzida a Fé induzida já havia surgido não é? ah professor agora vamos entender o negócio aqui agora o assunto fica sério eu falei para você que eu acabei de te falar meu terceiro ano predileto do centro que o surgimento da Fé induzida provoca a corrente induzida então vamos dar um passo atrás vamos revisar o que eu falei eu falei quando eu arrasto o condutor na presença de um campo magnético surge nas extremidades dele uma DDP o que é DDP? é a diferença de potencial correto? mas Alain e se por um acaso essa barra que estou deslizando na presença de um campo magnético estiver em cima de um trilho ou seja estiver em cima de um caminho aonde eu tenha portadores de cargo aonde eu possa fazer com que essa carga negativa que acumulou embaixo entre em movimento ah então quando eu coloquei aquela mesma barra em cima do trilho lembra do elétron que tinha acumulado aqui embaixo agora ele não vai ficar parado por que que ele não vai ficar parado? porque agora ele tem um caminho pra poder andar ele tem um caminho pra poder correr então o elétron vai entrar em movimento uau esse é o elétron o elétron faz isso ele está buscando a placa positiva isso de vermelho é o sentido do elétron a corrente que nós usamos é uma corrente convencional que é o sentido contrário dos movimentos dos elétrons então vai surgir vou apagar aqui agora você já entendeu o que aconteceu vou até colocar de outra cor vou pôr azulão a corrente elétrica vai surgir pra cá que é o sentido convencional que nós usamos Alain e qual é a relevância disso? tá bom antes de eu te explicar a relevância eu quero te explicar o que está acontecendo você percebeu que eu arrastei a barra e surgiu corrente elétrica? veja bem eu arrastei o condutor num circuito fechado na presença de um campo magnético quanto eu fiz isso surgiu uma fé induzida e como tinha caminho pra corrente uma corrente induzida tá bom e qual é a importância a relevância disso tudo? ué quase nenhuma Ana Laura o sentido da corrente real é o sentido do movimento dos elétrons nós utilizamos o sentido do corrente convencional por que que nós utilizamos o convencional? simples isso é um fator histórico antigamente eu acreditava que a corrente elétrica era um fluido um fluido fluido maior potencial pro menor potencial somente por isso ah Alan eu não quero usar desse jeito eu vou usar no sentido dos elétrons pode? não não pode porque nenhuma prova vai estar desse jeito entendeu? se numa prova ele me perguntar qual o sentido convencional qual o sentido real você escreve você analisa mas todo toda vez ele pede o sentido convencional beleza? boa pergunta sua então qual a relevância de fazer surgir uma corrente induzida? pra que que eu quero corrente induzida? tem relevância isso na minha vida? a resposta é simples é somente a manutenção da vida moderna como você a conhece oi? é é isso mesmo a manutenção da vida moderna isso que nós estamos fazendo aqui esse desenho tá aqui essa barra andando pra direita a corrente surgindo é a corrente que chega na sua casa tem sim Júlio eu vou falar daqui a pouco da regra da mão deixa eu só fechar esse raciocínio explicar a importância desse assunto tá ok? pra poder falar da regra da mão eu tenho que falar de lei de Lenz e lei de Newman Farad estamos chegando olha só a vida moderna depende disso aí por que a vida moderna depende disso? porque você precisa de energia elétrica pra viver mas onde que gera essa energia? na hidrelétrica o que acontece na hidrelétrica? eu tenho uma queda da água o que você vê na foto a água vertendo pra fora aquela água saindo da hidrelétrica voando pelo ar aquela água não virou energia elétrica aquela água não ajudou na transformação de energia mecânica em energia elétrica aquela água que sai que você vê bonito é a água que sai pelo vertedouro etimologicamente a palavra vertedouro significa verter ouro jogar ouro fora a água é ouro aquela água não foi utilizada na obtenção de energia elétrica a água que é utilizada pra obtenção de energia elétrica ela vem por baixo da hidrelétrica ela passa por baixo movimenta uma turbina na turbina tem um monte de situações parecidas com esse desenho aqui esse movimento da turbina faz essa barra andar você imagina vamos falar de uma maneira simples porque nós não somos o curso de engenharia de engenharia elétrica é pra você entender essa turbina essa barra mexer é o que faz surgir corrente elétrica então a turbina faz a barra e voltar e voltar e voltar e voltar e voltar e voltar ah então tem uma corrente elétrica que vai que volta que vai que volta que vai que volta que vai que volta é corrente alternada então isso faz mas Alain eu não quero fazer energia por hidrelétrica eu quero fazer energia pelo vento ok eu peguei a hélice acoplei num sistema desse e giro ele a hélice tá girando o sistema tá girando tem fluxo tem corrente tem fluxo tem corrente tem fluxo tem corrente melhor dizendo como é a primeira aula sou de indução a hélice e gira a hélice a hélice faz assim sobe e desce faz a barra subir e descer a verdade é um fluxo vocês vão ouvir isso aí ela vai fazendo esse movimento acontecer da barra e aí o que acontece o movimento do vento faz gerar corrente elétrica caracas então é isso é isso que faz surgir corrente elétrica pô professor tem 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 mais claro que tem a maré a maré motriz a maré sobe a maré desce a maré sobe a maré desce faz variar um fluxo magnético faz surgir corrente elétrica o segredo é você encontrar como variar essa barra aqui já vou inserir um termo variar o fluxo magnético variar o fluxo magnético é o nosso próximo assunto vai fazer surgir a corrente induzida somente isso tem um desenho de uma camiseta uma blusa de frio aonde o colocou aqui perto do braço aqui ó nessa região ligada a um fio aqui aonde o movimento do braço faz um imã passar por uma bobina e surge uma corrente induzida mas Alain pra que eu quero gerar corrente induzida em uma roupa vai pra carregar o seu celular pra carregar o seu fone de ouvido entendeu o que eu quis dizer aquele pisca pisca na bicicleta você que gosta de pedalar à noite é isso você tá pedalando tá variando um fluxo magnético e tá passando corrente quanto passa o fluxo a luz acende quanto o fluxo quanto o fluxo for zero não passa corrente então corrente não corrente corrente não corrente corrente não corrente e aí pisca não pisca pisca apaga pisca apaga pisca apaga pisca pisca já respondi já respondi né Júlia pode ser de giro também tá certo apenas na verdade existe um monte de movimento que pode ser feito tá certo a ideia a ideia é variar o fluxo magnético esse momento aqui é onde a gente para pra pensar que a nossa vida moderna depende da corrente luzida aí você vira e fala poxa como assim você já imaginou ficar um dia sem corrente elétrica para pra pensar como que seria segurança pública como é que seria conservação de alimentos exames laboratoriais já para pensar as indústrias iriam funcionar teria como você utilizar a rua dirigindo não porque não tem semáforo semáforo tá todo dando pau muito bem muito bem Rafael e Luca vocês chegaram onde eu queria eu sempre uso esses argumentos numa aula minha agora hoje isso é a realidade do Amapá ficaram quatro dias sem energia elétrica aí o aluno vira pra mim e fala eu não tenho que saber física eu não vou fazer um curso superior em qualquer área eu não gosto de exatas exatas não é pra mim amigão ciência é pra vida toda amiguinha ciência é pra tudo ter conhecimento de noções de ciência te garante sustentabilidade te garante um discurso numa prova de redação se você quiser pensar minimamente garante pra você como é o que exigir dos nossos representantes públicos é aula de física é mas a física passa por economia por desenvolvimento social por garantir dignidade a pessoa imagina quatro dias sem energia elétrica tudo na geladeira desse povo perdeu eu vou ao supermercado tá tudo desligado os geradores não dariam conta de só na quatro dias quem tem geradores supermercado entendeu o que é manutenção da vida moderna como você a conhece quando tem pico de energia na região aqui quem é turma aqui que tem pai que mexe com granja que é avicultor quando tem pico de energia em Rio Verde em Jatair as granjas tem um prejuízo gigantesco que não consegue manter as aves aquecidas à noite elas morrem de frio pico de energia entendeu física é isso meu irmão física é isso gatinho é você entender a realidade é pensar longe é perceber a necessidade das pessoas daqui 20 30 50 anos Marcos muitos deles são a diesel pode ser que a gasolina também mas muitos são a diesel entendeu o que eu estou te falando turminha e você não vê ninguém como campanha de eleição para governador presidente que vai falando que vai falar vamos tratar a questão da energia elétrica com prioridade é isso somente isso dois ou três anos atrás eu vi na rádio CBN eu recomendo a todos que ouçam CBN ouçam a notícia começa a ter o raciocínio crítico você quer ter raciocínio crítico só com o que você ouve do seu professor que tal você dar um passo além você buscar por conta própria na CBN o operador de sistemas nacionais falaram assim porque eles vão o Marcos você já imaginou se por um acaso ele não tinha como reabastecer os combustíveis reabastecer os geradores eles não estavam preparados para uma demanda dessa então olha só voltando aqui para o que eu estava discutindo eu me perdi no raciocínio o que eu estava falando bom vamos lá vamos embora estou com o barco entendeu a importância de ter isso ah o operador nacional do sistema falou assim o Brasil não suporta esse tanto de ar-condicionado não conseguimos atender a demanda para esse tanto de ar-condicionado opa como assim não consegue atender essa demanda meu amigo todo mundo está buscando ar-condicionado quem tem condição põe o ar-condicionado em casa agora a nossa energia elétrica não tinha que estar preocupada realmente com o consumidor pessoa física eu você tinha que estar preocupado com a indústria então como é que nós vamos fazer pelo amor de Deus vamos melhorar fácil que tal conseguir baixar mais o custo das placas de energia solar para poder colocar em casa a fotovoltaica já está baixando o custo está aí ao invés de eu estar usando energia para iluminar isso aqui usando energia elétrica para o meu impressor para o meu laptop eu estaria usando energia solar e essa energia da minha casa não estava para onde? estava para a usina para gerar emprego para gerar arrecadação de tributos com certeza Marcos o futuro mete alternativas de obtenção de energia galera pensa o que eu estou te falando o nosso senado o nosso senado colocou como a entrada dos carros elétricos no Brasil daqui não sei quantos anos como obrigatoriedade de ter carro todo mundo ter carro elétrico meu amigo isso é uma realidade de outros países a gente tem que pensar em quem vai voltar daqui dois anos mas se tem carro elétrico vai consumir energia elétrica cara se tem carro elétrico muitos deles eu posso reabastecer com energia elétrica da minha casa eu posso ter na minha casa células fotovoltaicas que fazem isso então cara a gente tem que começar a observar a realidade de outros países perceber que o nosso país tem muita coisa para oferecer no setor de energia e nós não usamos o maior parque de energia eólica da América Latina até alguns anos atrás era a cidade de Osório no Rio Grande do Sul depois pesquise uma grande referência em maré motriz é no Brasil se não me engano é em Fortaleza pesquise leia leia mais melhore a sua capacidade argumentativa através de leituras busca isso eu te garanto sua vida vai mudar sensacionalmente e aí você começa a entender pô por que as coisas não funcionam sabe por que? bom não vou discutir isso agora né valeu vamos trabalhar aqui completamente acho improvável Marcos completamente acho improvável porque seria aproveitamento de 100% de energia entendeu? o que pode acontecer nós não temos um carro e a ideia de consumo de carro tá mudando no mundo você parar pra pensar tem lugar no mundo que você não tem carro você aluga o carro você tá andando na rua lembra que aqui em Goiânia não tem o lance das bikes parado? tem carro parado você chega passa o cartão de crédito pega o carro e anda chega no lugar deixa o carro pronto pra que que você vai ter seu carro? já tá mudando isso em muito lugar no mundo as bikes elétricas tá chegando em Goiânia olha que maravilha precisamos de um trânsito mais humano alguém que pense de uma maneira inteligente pro trânsito pra que não poder pro bicicleta elétrica se você mora a 20km do seu trabalho a bicicleta elétrica tem autonomia de 50km a 20 é uma coisa exagida vamos por 10km do seu trabalho que é uma distância considerável mas 10 pra ir 10 pra voltar é o 20 a bicicleta tem autonomia de 40 45 tem uns de 50km pra que você vai pagar transporte público? entendeu? então não precisa de mais ciclovias precisa de ter pessoas pensando nisso pensando prometendo e cumprindo cumprindo e cabe a nós cobrar dessas pessoas você tá entendendo que isso tudo que eu tô falando é física? você tá vendo que não tem como eu falar de física sem pensar em desenvolvimento social sustentabilidade arrecadação de tributos isso é física sacou o que eu tô dizendo? alguns anos atrás o governador Alcides em uma entrevista à rádio CBN falou assim não, foi na CBN não perdão acho que foi na voz do governador ele virou e falou assim eu a cidade tal não pode receber mais nenhuma indústria porque não conseguimos atender a demanda de energia elétrica olha que interessante se eu atendo a demanda de energia elétrica eu trago indústrias se eu trago indústrias eu gero emprego se eu gero emprego eu gero dignidade pra essas pessoas que elas recebem um salário podem pagar por comida por roupa por lazer os filhos vão pra escola se eu não tenho essas indústrias dentro dessa cidade essas pessoas não estão empregadas elas estão à margem vivendo de assistencialismo percebe como é que uma coisa esbarra na outra então é isso aí vamos avançar e pra poder falar disso aqui agora vamos fazer uma questãozinha aqui pra gente entender melhor essa matéria um avião inteiramente metálico com L igual a 25 metros a distância de uma asa a outra é 25 metros de largura voa horizontalmente com uma velocidade de 540 km por hora em uma região onde a componente vertical de um campo de indução magnética vale 4 vezes 10 menos 5 tesla calcula a DDP existente entre as extremidades das asas ficou fácil a DDP nós vamos calcular calcula pra mim por favor vai lá eu que agradeço Marcão eu que agradeço sim Júlia é uma opção indústrias fotovoltaicas nas casas tem um outro nome mais bonitinho pra isso eu não tô lembrando é uma solução sim temos que baixar custo Júlia baixar custo investir em tecnologia e baixar custo às vezes Marcos as pessoas preferem falar que não gostam de ciência não gostam de física aí assiste uma aula dessa começa a entender começa a perceber a relação começa a perceber como que uma coisa amarra com a outra como que tá tudo interligado o que uma equaçãozinha quer dizer com geração de emprego arrecadação de tributos porque se eu tenho indústria no mínimo eu tenho ICMS se for prestação de serviço pra quem tá prestando serviço pra indústria é ISS então o estado ganha o município ganha todo mundo ganha e pra todo mundo ganhar precisa de energia e aí caralho que as pessoas aí as pessoas falam exatamente isso né as pessoas falam eu não gosto de ciência eu não gosto disso eu gosto só de um determinado tipo de coisa sabe por quê? porque se ele falar se ele se permitir a pensar pegar essas dicas e pensar ele vai descobrir assim caracas velho agora eu gosto disso e como é que eu vou falar que física é interessante? como que eu vou falar que ciência é interessante? como falar que ciência tá envolvendo com política economia desenvolvimento social arrecadação de tributos geração de emprego sustentabilidade digna vida digna pras pessoas aí cara ele vai ter que reconhecer que muita coisa que ele negou era importante então tem isso bora tamo junto Natália é isso aí ciência é muito massa Arthur me faltam argumentos estatísticos para responder isso o que nós sabemos que cada telhado nosso pode gerar energia não é? imagina esse tanto telhado que tem por aí se na sua casa tiver uma janela onde você estiver estudando abre a janela dá olhada para o telhado olha o tanto de coisa interessante olha o tanto de gente que poderia captar energia elétrica então vamos lá vamos fazer essa questão já tá chegando as respostas aqui 15 vezes 10 é menos 8 Júlio vamos ver ué alguém encontrou 15 vezes 10 é menos 1 eita então vamos lá como é que eu calculo a fé induzida fé induzida é igual a L B V ah lá então quer dizer que no avião surge uma DDP de uma ponta a outra na asa dele surge uma DDP vamos ver quanto que é comprimento da asa 25 volts 25 nossa comprimento em volts precisa de férias 25 metros campo magnético 4 vezes 10 é menos 5 velocidade 540 tem que dividir por 3,6 não tem 540 quilômetros por hora equivale a 150 metros por segundo é isso moçada você tem quilômetros que é grande que é um trem pequeno você divide obrigado bom 25 vezes 4 é 100 100 vezes 10 a menos 5 vezes 15 vezes 10 olha que interessante então é 15 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 5 fé induzida é 15 vezes 10 a menos 2 se eu diminuo então eu aumento então é igual a 1 se eu diminuo 1,5 vezes 10 a menos 1 volts excelente raciocínio Rafael excelente raciocínio pois então deu 1,5 vezes 10 a menos 1 dá uma olhada onde você errou por gentileza quem encontrou 15 vezes 10 a menos 8 ou 0,15 volts se eu preferir também a relação disso que o senhor falou rapaz é muito importante porque o foguete se eu conseguir aumentar o rendimento da energia transformar a energia elétrica energia do sol em energia elétrica eu consigo ter voos de foguete mais barato porque eu preciso de menos combustível entendeu porque lá no espaço eu preciso de mais autonomia e a energia para montar fazer os painéis funcionar é elétrica então eu preciso de energia solar para isso que bom que você prestou atenção nisso agora esse erro você não comete mais façam esse para mim por favor agora eu preciso de E aí Rafael, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de dar aula para arquitetura na faculdade Anhanguera. Eu dei aula de física para arquitetura. Cara, era massa, viu? Era uma das aulas muito massa. O pessoal não tinha uma boa base algébrica e eu trabalhava muita teoria com eles. Eu te garanto, se você dominar boa parte da teoria na física, isso vai ser de uma grande ajuda para você. Inclusive, a falta de conhecimento de física para arquitetura gera projetos problemáticos. Na minha aula de espelhos esféricos para o segundo ano, do centro e do sul, eu coloquei um prédio na capa de uma das aulas onde ele foi feito de formato côncavo. E aí o que aconteceu? O foco estava em duas ruas lá perto e derreteu lataria de carro, retrovisor externo. Teve gente que conseguiu fritar ovo com a incidência do raio do sol. Entendeu? Então, assim, a ausência de conhecimento básico desse arquiteto. E falta de supervisão de algumas pessoas também. Beleza, vamos fazer. Já tem um monte de respostas aqui. Muita gente mandando 5 vezes 10 é menos 2. Vamos ver se é. O campo magnético uniforme de indução B em uma região tem intensidade meio Tesla. Vou botar o meu campo magnético. É meio Tesla. Calcule a fé induzida por um condutor de 10 centímetros de comprimento que se desloca a 1 metro por segundo. Vamos transformar de 1 centímetro a metro, né, gente? 10 centímetros é a mesma coisa de eu escrever 0,1 metro. Essa questão aqui fez nem cosquinha, né? Sem a legião da boa vontade. Nem incomodou você. O hélio vale 0,1. O campo vale 1,5. E a velocidade vale 1. Então, isso aqui é 10 a menos 1. Que é 5 vezes 10 a menos 1. Então, a minha fé induzida é 5 vezes 10 a menos 2 volts. É isso aí que o pessoal estava achando? É, exatamente. 5 vezes 10 a menos 2. Quem quiser o menos, não tem jeito. Esse é o gabarito da 2. Esse mesmo. Esse mesmo, Luca. Muito bom, Luca. Depois fala isso para a coordenação, sabe? Eles precisam ouvir isso dos alunos sobre os professores de física. Obrigado, Luca. É porque gente para falar que a gente faz coisa legal não aparece, sabe, Luca? Vamos junto. Vamos junto. Obrigado por você ter se permitido aprender. Vamos lá. Dúvidas? Alguma pergunta nessa questão? Faça essa aqui, então. faça essa aqui, então. Obrigado, Júlio. Obrigado mesmo. Ganhei o dia com vocês agora. Obrigado, Database. Obrigado, Eva. Obrigado, Júlio. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Júlio. Olha como o tempo passa rápido e a gente se diverte, né? Acabou a aula, foi pelo menos de um minuto. Deixa eu olhar um trechinho rapidinho aqui do Minuto Sabedoria. Já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira desde que nasceu? Sei que jamais lhe tenha faltado? O ar está sempre à sua disposição e é de graça. Agradeça ao Pai também a água que mata sua sede, o sol que ilumina o seu dia, dando-lhe oportunidade de trabalhar. E a noite que lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria e os amigos. O agradecimento é uma obrigação que jamais devemos esquecer. Aproveitando, então, isso aqui, obrigado, galera, pela presença de vocês na minha aula, pela participação. A aula passou rápido pra caramba, pela presença de 122 pessoas em minha aula. Obrigado pelas perguntas, pelo que vocês mandaram aí, eu gostei pra caramba, gostei mesmo, ganhei o dia com o comentário de vocês. Até o próximo, nosso próximo encontro. Vida longa e próspera pra vocês. Forte, caloroso e um distante abraço. Até breve. Até, professor, valeu. Tchau, professor, valeu. Tchau. Falou, fofinho. Tchau. Tchau.